Daí, o vlog de domingo vai ser a aula do Kai. Sinto muito honrada por ter aula assim, gente. Já tô meio, meu Deus, porque tá tendo aula com um monte de coreógrafo. Daí eu vejo os meus vídeos de K-pop e eu fico vendo... Ah, minha professora ali, ó. Era pra eu ter uma vinheta aqui, o menu deu tempo pra eu ficar pronta. Então no próximo vídeo vai ter vinheta, né? Você não vai ter, é sobre isso. Vamos lá com o vídeo. Mas enfim, esse domingo, que no caso é dia 4 ou 5? Dia 4. Eu vou fazer uma aula com o Kai do Exo. Talvez quando eu postar esse vídeo você já vai ter visto... Na verdade eu já vou ter tido a aula no caso. Mas é isso aí, vai estar aí no canal. A energia de casa acabou desde ontem. E aí a gente veio na Unesca tomar café e pegar água. A gente não tomou café. A gente tomou café lá um pouquinho. A luz tá piscando. Ah, amor, tudo bem. É só um demogano. Tá? Só um demogano. Ai, eu descobri que a aula do Kai vai ser meia-noite. Eu pensei que ia ser meio-dia. Bem burra. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Ah, engenho-obra. Engenho-obra. Você te filmou? Que bonitinho. Tá muito frio. Nossa, eu tô afungando. Realmente tá frio. E aí a gente fez... Aqui tá o computador. Daí o computador tá com a academia até a TV. A webcam tá no tripé. Como é que tu fala, né? Tripé. Pedestal? O pedestal da ela. O negócio pra segurar o celular. O negócio pra segurar o celular. Ai. A pessoa chega atrasada. Daí elas ficam clicando na mãozinha pra ficar na frente. Chega atrasada, quer graça. Oxi. Ai, não gostou do MV. Agora vai começar... Tô nervoso. Ai. Can you guys all see me? Can you guys all see me? You guys can all see me. Can you guys all give me a wave? Oh, 다들 손 lêchis. Why? Because we're all waving so... Hi, I'm Kai. Hi, I'm Kai. Ah, é isso! Eu estou ouvindo vocês com a coreografia. Vocês estão aqui? Não, não. O que é o que é o que é o que é que é? Tchau. 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 E aí. E aí. Bom, tá bom. Não fiz de parallels. Muito bem. Uma hora da manhã. Tem, é que uma pessoa... Uma hora da manhã. Tem, é que ajuda. Por favor, não vamos tomar um pequeno desfileiro agora E eu quero que vocês possam organizar seus moveses Memorize o seu corpo Vocês possam pensar em como eu vou ensinar para a próxima parte Os meus que me formam, vocês queiram? Os que gostam de ir, vocês queiram? Os meus queiram? Oh! Gatom mel, nos vemos mais tarde Gatom mel Está no intervalo. Meu cabelo. O Kahn trocou de roupa, gente. Que bobo. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Minha real performance na estrada. Ah. Quando eu voltar, eu vou ensinar vocês algo melhor. Talvez esse tempo eu vou ensinar vocês a razão para a arte. A aula acabou. Daí ele vai passar esses vídeos que eu acho que é da gravação do clipe. E depois ele vai voltar para responder algumas perguntas que a gente mandou por e-mail. Ah não, é um photoshoot. Enfim, eu estou morta, eu estou cansada. Mortinha. Não. Buenos dias. Eu acordei na casa do Nick porque foi onde eu fiz a aula. Deixa eu fechar a porta. Enfim, eu fui fazer a aula no Nick. Na verdade, eu fui fazer no estúdio, só que eu raciocinei depois que a aula ia ser meia-noite, então eu acabei fazendo o Nick, que ele tem um espelho e espaço. Eu fiz a aula do Kai. Como vocês podem ver no título. E, pontos principais, ele é muito fofo. Muito fofo. Eu tentei gravar a tela do computador, gravou só ele e não gravou eu dançando junto. De todas as aulas da EDK que eu fiz, essa foi a única que me deixou com dor nas pernas. Não sei se é porque eu estava muito empolgada, nervosa, porque eu fiquei nervosa. Eu não achei que eu ia ficar nervosa, eu fiquei nervosa. Tipo, ele foi muito querido, muito atencioso. Como todos os outros professores, tipo, deixou todo mundo muito bem confortável, sabe? Só que a aula durou muito tempo. Começou meia-noite e eu fui dormir umas três e meia porque eu tomei banho depois da aula, mas a aula acabou umas três horas. Um pouco antes, porque ele responde algumas perguntas do pessoal que tinham feito por e-mail e tudo mais. Que quem comprou o ticket pôde fazer perguntas e eles escolheram algumas. Hoje é dia quatro, domingo. E a aula foi hoje meia-noite, no caso. Daí depois que eu acordei no Nick, eu vim aqui pra minha mãe, que tinha combinado de vir pra cá. Acordei com muita dor no corpo todo. Comparado às outras aulas da EDK, ele é um idol passando coreografia. E ele disse que é a primeira vez dele passando coreografia online. Mas ele passou bem tranquilo. Eu que tenho facilidade pra pegar coreografia, não foi tão complicado pra mim. Mas ele tava passando muito rápido. Muito rápido. Ele passou duas partes. O refrão e o pré-refrão. Daí completou, tipo, quase metade da música. Porque ele fez o refrão, daí o pré-refrão e depois o refrão de novo. Foi, tipo, muito tempo de música. E daí eu fiquei, tipo, meu Deus. Isso tudo em três horas, duas horas e meia, por aí. Deu tempo de, tipo, ele olhar as pessoas. Infelizmente, ele não escolheu. Também tinha muita gente. Uma coisa que eu me irritei é que, tipo, a EDK tinha falado pra não levantar as mãozinhas do Zoom. Porque ia travar e tudo mais. Era só quando pedir. E no começo da... Tipo, eu já tinha entrado, eu tinha ficado na primeira página. Tu quer ficar na primeira página, tu entra antes. E daí eu entrei, fiquei na primeira página. Só começou a lotar a sala. Tinha umas 600 pessoas na minha sala. E tinham quatro salas. Eu tava na D. E só foi... Todo mundo começou a entrar. Porque elas começaram a usar a mãozinha e tudo mais. E começou a travar muito. O começo da aula travou muito. Por sorte, eu já tinha visto várias vezes a coreografia. Então eu raciocinei bem de boas. Mas, tipo, o pessoal travou muito a sala do Zoom. Mas, enfim. Valeu a experiência. É a experiência absurda de ter pego uma coreografia dele com ele. Tipo, é uma coisa absurda que às vezes nem cai a ficha na minha cabeça, sabe? De eu ter raciocinado assim. Tu pegou? Hum, hum. Como cai? Eu já acho que eu... Meu Deus. Eu tô... Sabe? Eu tô evoluindo muito com as aulas da EDK. Eu tô tendo aulas com os coreógrafos, com dançarinos. Com gente que trabalha com temim. Boa. Shine. Super Junior. Exo. Um monte de gente muito... Sabe? O Dreamcatcher. Eu... Nossa. A coreógrafa do Dreamcatcher, gente. Eu sou apaixonada por essa mulher. Inclusive, ela falou que me ama por DM. Eu acho que a gente vai casar. Quando que eu pensei que isso ia poder acontecer, sabe? Eu gosto de K-Pop desde 2010. Eu nunca imaginei... Nunca imaginei que eu ia estar tendo aula com gente que trabalha com isso lá, com K-Pop. E artistas de K-Pop. Eu fiquei tipo... Tipo, até agora não cai a ficha direito. Se acaso vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as aulas da EDK, eu faço um vídeo falando sobre alguns professores e tudo mais. Sobre os professores que eu me identifico mais. Até porque como eu dou aula de dança, é muito bom ver um método de muitos professores diferentes pra saber por que isso me evolui muito tanto na dança como professora. Se vocês quiserem, é só comentar aqui embaixo que eu faço um vídeo sobre as aulas, tá? Se tiverem dúvidas também sobre como foi a aula direito e tudo mais, podem comentar aqui embaixo que eu respondo vocês, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Eu tô falando olhando pra tela, não pro celular. Me desculpa. Mas é isso. Se vocês gostaram, por favor, curtam e comentem nesse vídeo. Compartilhem. Porque realmente eu tô querendo muito voltar pra cá pro YouTube. Quem não me segue, não me conhece nas outras redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui na descrição pra vocês darem uma olhada. Eu trabalho com o Quai, TikTok e Instagram. E agora eu voltei pro YouTube e pretendo streamar também. E é isso, gente. Vai ter mais vídeos agora. Vou fazer vlog das aulas. Então, o que interessar pra vocês, vocês me falam que eu, na medida do possível, eu trago pra vocês, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Tô falando aí embaixo que eu tô nos meus pais e o meu pai tá dormindo. Mas é isso. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau!